E o último assunto aqui desse vídeo, uma notícia boa, né? Achei interessante, já na manhã desse sábado, o Vene Casa Grande, junto com o Samuel Venâncio, trouxe essa informação exclusiva lá nos seus Twitter, que o Cruzeiro fez uma oferta para ter o Lincoln, do Bicel Kobe do Japão, jogador revelado nas categorias de base do Flamengo, e essa proposta aí, de acordo com o Vene Casa Grande, seria de empréstimo de graça, com uma opção de compra de 1 milhão e 200 mil dólares, algo próximo ali da casa dos 6 milhões e 200 mil reais, por 50% do atacante. Então, assim, seria essa a proposta do Cruzeiro para já ter o jogador nessa atual janela de transferências. Vale lembrar que a equipe do Japão pagou 3 milhões de dólares para tirar o jogador do Flamengo lá em 2021, então seria meio que o Cruzeiro comprar 50%, deixar outra parte para a equipe do Japão, pagando um pouco a menos do que valia aquele 50% lá no ano passado, valendo 300 mil dólares a menos do que naquela compra. Não tivemos uma oferta, uma resposta ainda, se a equipe do Bicel Kobe vai pedir um valor um pouco maior do que isso, mas teve essa informação e não tem um acerto ainda ou algo nesse sentido. Eu acho que a equipe vai acabar ou colocando uma obrigação de compra aqui pela Raposa, porque não faz muito sentido, né? Pensa, a equipe do Japão emprestar ele por uma temporada e não receber absolutamente nada, por isso, só se livrar do pagamento dos salários. Eu acho que o Cruzeiro, se conseguir esse empréstimo, seria ou pagando para ter o jogador por uma temporada ou tendo uma obrigação de compra quando ele terminar esse período aqui emprestado. Vamos ver o que vai acontecer aí nesse caso. Eu fiquei surpreso do Cruzeiro demonstrar interesse em um centroavante, tá? Pensei que com o Edu, com o Rafa Silva, o Luvalor, que beleza, o Bruno Rodrigues, o Edu, é, o Bruno Rodrigues, o Luvalor e o Rafa Silva podem jogar de outras funções também. Mas é interessante ver que o Cruzeiro segue no mercado em busca mesmo de um centroavante. Gostei do nome, não é um jogador que eu espero, por exemplo, na Série A, vai fazer, sei lá, 12 gols ano que vem na primeira divisão. Não acho, porque na sua carreira ele é muito novo, né? Começou a jogar desde 2017, com incríveis 17 anos lá pelo Flamengo, e pelo Flamengo mesmo ele ficou no total ali 4 temporadas jogando o principal. Ele fez 59 partidas com apenas 8 gols marcados e 3 assistências. No Japão também, nessa atual temporada, 18, 13 partidas, 3 gols. Ano passado, 18 jogos, 1 gol marcado. Então seria uma opção igual o Thiago ali, por exemplo, um jogador que vai ganhando seu espaço, vai ganhando seu ritmo e que tem potencial bastante de crescimento. Gostei do nome, mas igual eu falei para vocês, vamos ver se o Cruzeiro vai trazer ele para a Série B ou ano que vem, né? Eu acho que seria um pouco mais viável e até mesmo da equipe do Japão emprestá-lo para a Série A do Campeonato Brasileiro. E você que acha aí do Lincoln, vai lembrar também que ele passou por todas as categorias de base da seleção brasileira. Jogou aí Mundial Sub-17 em 2017, Sul-Americano Sub-17 também naquele mesmo ano e também Sub-20 em 2019, o Sul-Americano. Jogador aí com muito potencial revelado na base do Flamengo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like também. Se inscreva em nosso canal para continuar assistindo. E se inscreva no canal.